Então, Raymond Depardon é realmente um nome muito conhecido no mundo da fotografia e do filme documental. Ele viajou no mundo inteiro para fazer fotos. Ele fez muitas fotos na América Latina, na África também. E ele faz fotos mundos mais esquecidos. Na França, por exemplo, ele trabalha muito com os camponeses, porque ele é de origem, ele vem de um mundo camponês, ele nasceu no campo e foi um percurso realmente muito especial que permitiu para ele se tornar um dos maiores fotógrafos mais uma vez na França. E ele tem uma filmografia muito extensa. A gente vai apresentar quase uma integral nessa mostra no CCBB, no Rio de Janeiro e também em São Paulo. E aí são 28 títulos, uma mostra grande, realmente que demonstra a diversidade dos temas e dos países onde ele foi filmar. Ele filmou muito a justiça, filmou muito a psiquiatria, o universo da psiquiatria. E realmente é um típico documentarista que deixa os outros falar. Ele dá a palavra a pessoas que nunca falam de forma geral, mais uma vez camponeses, doentes, pessoas que têm problemas com justiça, pessoas pobres. Eu sou fã, eu sou fã, eu sou fã, eu sou fã, eu sou fã. A exposição de fotografia vem do Grand Palais. Ela foi apresentada no prestigioso Grand Palais em 2015, lá em Paris, no Champs-Élysées. Foi uma grande exposição, muito linda. São muitas fotos, 170 fotos, com formatos enormes. E a particularidade da exposição são fotos coloridas. Então, porque ele fez essas fotos em ambientes mais suaves, por isso a exposição se chama Un moment si dou, que foi o título da exposição em Paris, um momento tão suave. Enfim, são fotos que ele fez em momentos mais, onde ele não tinha a vontade de usar esse modo de expressão do preto e branco, que é sempre mais forte, que é sempre mais de reivindicação. E a boa notícia é que ele vai vir no mês de janeiro, ele vai fazer visita guiada, apresentação do filme, debate, masterclass, enfim, e esperamos que o público vai ter muita oportunidade de conversar com esse grande artista francês.